Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Sacola! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! Nossa, essa é a minha cena preferida do filme do Homem-Aranha, Miles Morales Porque essa cena, Homem-Aranha, é a cena que eu tava caindo de um prédio de 60 andares, sabia? Caramba, 60 andares é muito alto, hein? Eu tô vendo ele, você tá caindo de costas ainda Sim, por isso que eu não paro de cair, porque 60 andares é muito, muito alto É quase chegando na lua Ah, parece que até que é uma cena infinita, né? Porque não acaba não Não, 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 é porque os andares são muito grandes, né? Então eu tenho que cair de 1, de 2, de 3, até dar 60 Ah, entendi Falta muito pra acabar ainda, o Homem-Aranha, Miles Eu acho que falta um pouco, mas... Eu acho que o filme já tá acabando E a gente já assistiu esse novo filme tantas vezes que eu já tô até enjoando É, e essa cena tá passando tanto que todo mundo já foi embora Ninguém aguentou esperar, viu? É verdade, olha, então vamos embora Você já terminou de comer essa pipoca? Ah, sobrou só uma pipoca aqui pra eu comer Mas eu como depois, eu vou guardar no bolso Quê? Como assim você vai guardar uma pipoca e no bolso ainda? É, claro, eu não vou ficar com ela na mão aqui, né? Eu vou guardar aqui e depois eu como em casa, só uma pipoca Nunca vi isso, tá bom, viu? Tá bom Tá, vamos lá Vamos embora pra casa Deixa eu ver se travou a fita aqui mesmo, por quê? O que você tá fazendo aí, ó? Eu tô vendo se travou a fita aqui, porque não tá passando Não, deixa isso aí, vamos embora Eu acho que o filme já deve ter até acabado Você sabia que aqui, ó, na saída do banheiro masculino, aqui, ó Tem uma saída secreta? Saída secreta? No espelho, é? Deixa eu ver se você consegue Não, 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 no espelho não, é aqui, olha, vem aqui Caramba, que que saída é essa? Ele sai bem aqui, no fundo do cinema Nossa, é muito mais rápido do que sair pela porta principal, eu nem sabia disso É, 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 é porque essa é uma saída justamente feita pros super-heróis Pra gente sair sem ser visto por ninguém, né? Caso aconteça alguma coisa que a gente precise salvar o mundo Então, é uma saída especial Mas a saída é logo no banheiro, qualquer um pode entrar lá e sair se achar Mas, é, não é tão simples assim, você tem que ser um super-herói pra poder achar Ah, tá bom então, né? Foi isso que a gente conseguiu Isso, isso mesmo, olha, vamos aqui pra cima desse prédio E eu acho que hoje a cidade tá bem tranquila, ô Homem-Aranha Porque até agora nenhum policial nos chamou, meu Se sua aranha não apitou nenhuma vez, sabia? Sim, o meu também não É, mas ainda bem que tá tranquilo porque deu certo da gente ver o filme, né? É, que tal a gente descansar um pouco lá na nossa casa na árvore? Ah, pode ser, eu acho que é uma boa ideia, na verdade Porque a gente tá bem cansado depois de ver esse filme Tá dando até um soninho em mim, vou falar a verdade Ai, ai, e eu também tô ficando com um pouco de fome Só ficou um pouco do meu refrigerante aqui E você nem quis dividir a sua pipoca comigo Ah, eu tinha pouca pipoca, né? E olha só, eu não dividi e sobrou um Você quer essa pipoca aqui, então pode ficar Não, não, eu não quero essa pipoca, não Você já guardou ela no seu bolso Deixa no chão, não Tem que pegar menos de 3 segundos Como assim tem que pegar menos de 3 segundos? Que que é isso? Porque se ficar mais de 3 segundos no chão Os germes ficam na pipoca Mas eu peguei antes de 3 segundos Ai, ai, viu? Eu nunca tinha visto isso Você quer um pouco de refrigerante? Eu quero um pouquinho, se tiver aí Tem só um pouquinho Pode tomar tudo, viu? Nossa, mas é só um pouquinho Só um golinho mesmo Dá pra matar a sede Lógico, você acha que eu ia deixar muito pra você? Você não deixou nem a pipoca pra mim? Ah, tá bom Vou deixar esse refrigerante aqui E essa pipoca também Ai, ai, viu? Vamos lá pra cima Ai, ai, esse homem Homem-Aranha Vem aqui, vem ver quem tá aqui Acho que temos visitas Não, não, não Tá aqui, perto da sua cama Caramba Gata negra O que que eu tô fazendo aqui? Não sei Gata negra O que que você tá fazendo por aqui? Isso na mão dele O que que é isso na sua mão? O que? Ah, peraí O que que você veio fazer aqui? Você veio Prender a gente? Como assim Prender a gente? Veio prender Eu? Porque eu tô fazendo muito sucesso No meu novo filme? Não, não, não Eu não quero ser preso, não Eu vou embora daqui Não, não, não Ai, caramba Não, não, não Mas como assim você quer me prender? Não, você não pode me prender Só porque o meu filme Tá fazendo muito sucesso É porque o filme é muito legal Inclusive a gente acabou de assistir Não foi, Homem-Aranha? Isso, a gente tava no cinema agora mesmo Assistindo o filme Iota, como é que você achou A nossa casa na árvore E veio pra cá esperar a gente? É, como você fez isso? O que? Todo mundo da cidade já sabe Que aqui é a casa do Homem-Aranha E do Miles Morales? Ai, caramba Caramba, a gente tem que sair daqui então, né? Porque vai aparecer muita gente Queira invadir a nossa casa na árvore É verdade Então olha, a gente já vai embora Se você quiser você pode ficar aí O que? Não vai dar dinheiro Ai, nossa O que que é isso? Olha o que ela colocou Na minha mão Peraí, minha mão tá grudada com a dela O que que é isso, Homem-Aranha? Ela te algemou? O que? Como assim ela me algemou? Como ela conseguiu isso? Eu não sei Ela é a gata negra, né? Eu acho que eu não posso fazer essas coisas É verdade A gata negra tem várias, várias coisas Que fazem isso com as pessoas Ai, eu não acredito Mas ô gata negra, olha Trata de me soltar daqui agora Porque eu e o Homem-Aranha Precisamos sair em uma missão De salvar o mundo, né Homem-Aranha? É verdade Você não pode prender ele E ficar desse jeito aí Salta ele lá É isso Me solta Me solta daqui Caramba O que? Eu não vou poder sair Porque o meu filme Tá fazendo muito sucesso E aí vai sair o filme Da gata negra E você quer que o filme Da gata negra Faça mais sucesso que o meu? Ah, olha isso Ela é uma invejosa Você é muito invejosa Você é muito invejosa Porque o meu filme é muito mais legal que o seu Viu, mãe? Ai, caramba Mas e agora? Como é que você vai sair daí? Eu acho que eu vou tentar utilizar uma das minhas teias Espera aí Deixa eu acionar aqui o meu lançador de teias E deixa eu ver qual teia que eu posso usar Eu acho que eu vou utilizar a teia de choque O que você acha, minha aranha? Eu acho que é uma boa ideia Dá um choque nela aí Logo e tira ela Isso, lá vai Pera aí Vou dar um choque E lá vai Vou utilizar a teia de choque E lá vai Você vai ver Você vai ver Você vai ver A teia de choque Eu vou jogar aí Eu vou dar o choque nela Ai, pera Não, é mesmo Não, é mesmo O que? Não, o que? Como assim? O que você tá falando? Você deu o choque em mim É pra dar choque nela Não, não Para com isso Olha lá O que? Não, não é você Não Ai, caramba Eu acho que deu errado Então Pera aí Pera aí Ai, caraca Realmente Olha Tá cheio de teia de choque Aqui Não, volta aqui Minha aranha Volta aqui Que você precisa me ajudar Cara, você nem sabe usar mais as tenhas Parece É porque eu tô usando de uma mão só Não das duas A outra tá algemada Ai, ai, viu Tá, pera aí Então Então Pera aí Eu vou jogar aqui Vou jogar aqui A teia Vai, teia Você tá jogando teia Não, não, não Você não vai comer tudo A teia Mas a culpa não é minha Eu tô com as mãos Ai, é melhor deixar esse lançador de texto pra lá Ai, eu acho que deu ruim Ou e tal Pera aí Volta aqui Minha aranha Volta aqui Vamos tentar conversar com ela E ver se tem algum jeito dela me soltar Ô, gata negra Olha Você já me algemou aqui Tem algum jeito de você me soltar de uma vez por todas? Hum Hum O que? Se eu mandar tirar meu filme do cinema? Ai, ai Eu acho que vai ser o único jeito Homem-Aranha Mas como assim você vai mandar tirar seu filme do cinema? E quem ainda não viu Como é que vai fazer pra ver? Hum Não sei Eu não sei Mas Pera aí, pera aí Eu vou fingir que a gente vai tirar o filme E aí a gente vai e foge Tá bom, então, tá? Ei, eu acho que é melhor você tirar o filme É isso O filme dela vai lançar e pode atrapalhar É verdade Então, olha Gata negra Solta a gente Que a gente vai lá no cinema agora E pedir pra tirar o filme Aí ninguém mais vai assistir Tá, tá Se eu prometo Sim, claro, né? A gente vai lá tirar agora, né? Vai ser agora Vamos nesse exato momento Isso Então, pode tirar aqui Tá Tirou Pronto Tirou Tirou Agora sim Agora Vamos lá no cinema agora Vamos pela janela aqui E eu não vou tirar coisa nenhuma Eu vou embora Vamos embora, meronha Vem, pode Corre, corre Ai, ai Ela achou que O que? Pera aí Ela tá me seguindo Ô, meronha Ela tá vindo atrás da gente Corre Pera Ela tá vindo O que? Ela tá vindo Ela tá vindo ali A gata dele tá vindo atrás da gente Corre, corre E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri